Hoje, meus amigos, trago pra vocês um dos vídeos mais aguardados por muitos, de mais esperados por todos. Então, ó, já deixa aquele like, se inscreve no canal que é muito importante. E, cara, reza a lenda, vocês já estão ligados, né, mano? Só quem deixa o like consegue a Dragon na loja aleatória. E, mano, o negócio é o seguinte, comenta aí, mano, que fruta que vocês estão usando, que eu quero saber aí. Mas o negócio é o seguinte, hoje, né, eu tô aqui porque, cara, faz um tempo que eu já tinha falado com o Tomate, né, com o Tomate. E vocês podem ver, ah, vocês não conseguem ver, mas tá o Bond aqui, tá o Nifrolas e o Tomate aqui no servidor. Então, se inscrevam no canal deles, tá, mano? A gente, a nossa galerinha aqui do Roblox. E o meu parceiro, o negócio é o seguinte, eu tinha prometido pro Tomate faz um tempo que a gente ia despertar a fruta, né, despertar a Buda, né. E, cara, chegou o grande momento, eu não sei se eu e o Tomate vamos conseguir, a gente vai tentar. E tem o Nifrolasito ali, né, mano, pra tentar ajudar a gente, né, não sei se ele vai conseguir. Até porque, acho que ele não tá de Buda, pelo que eu conversei com ele, não sei. A gente vai fazer aquele teste, olha, eu tirei uma fruta, consegui a fruta do amor, porque hoje eu tô apaixonado. Porque o amor está... Love is in the air. And never, 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 never. E, bom, mano, vamos ver se a gente vai conseguir despertar essa Buda, né, porque vocês estão ligados. Ah, Buda é encrenca, mano, é encrenca, é encrenca. É uma das raids mais difíceis aí, tirando a da Fênix. Eu acho que a da Fênix é a mais difícil depois da da Buda. Enfim, mano, vamos fazer o seguinte, vamos de Dalek, já vou ali pro... 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 Pra ilha das raids. Vou encontrar a rapaziada. E, mano, vamos ver se a gente vai conseguir fazer essa raidzona, porque hoje, meu parceiro, tá... Eita, já tá indo gente ali, ó. Hoje o negócio tá encrenque, hein. Encrenque em dobro. Eita, eu vi alguém voando aqui. Então, vambora. E aí, preparados? Preparados. Só vamos, mano. Então, vambora, vai. Taca-lhe pau. Você comprou a Buda, né? É o quê? Você comprou... Ah, nesse... Ih, rapaz, esqueci de comprar, peraí. Aí não vai, aí não vai, né? Compra a raid Buda aí, tá? Tá, peraí. Gelo, terremoto, luz, escuridão, cordas, estrondo, magma. O Mano Buda, velho. Vamos lá. O Mano Buda. Será que na Itanca, no I3? Ah, mano, nós tem o Nicolas. Eu carrego vocês. Hoje o próximo eu. O Nicolas é pro mesmo, hein. Ah, não. Começou. Começou. Mano, toda vez. Ó, tirei da mão. O Tomate não sabe clicar no negócio. Não, não. Tê, 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 tê. Começamos bem, vambora. Ô, Tomate, gira de lado. Tipo, vai bem pertinho do botão ali, ó. Não, mas eu tô perto, velho. Agora foi, agora foi. Nossa Senhora. Tá, mano. Ó, começou, hein. Começou. O primeiro vai ser vocês. Eu não vou fazer nada. Ih, já começa. Não, mas já vai ser assim mesmo, Tomate. Ele não vai conseguir fazer nada mesmo, não. Cara, não, beleza. Eu tenho certeza que ele falou isso só pra eu fazer alguma coisa. Não, ele não é capaz. Ele não consegue. É, eu vim falar mesmo que o Nicolas é lá meio limitado. Não, é porque, tipo assim, ele pode até ser level máximo, mas ele não é um Buda. Ah, entendi. Ah, mas quando for na última ilha, vocês vão querer que eu derrote o Buda. É, Nicolas, ó, os meus inscritos estavam falando mesmo na hora lá que você soltou aquele vídeo com o João lá. Fala, fica sossegado que o Nicolas é meio limitado. Ele não sabe jogar muito, não. É, vixe, aí, ó. É, enfim. Eu não vou falar nada. Fica quietinho na minha. Eu quero ver se é verdade isso aí. Toma. Vou mostrar com ações. Cara, eu não sei se mudou alguma coisa, mas antes era difícil fazer a raidzinha, hein? Você sofreu pra fazer quando você fez, ô, Nicolas? Eu fiz com você. Ah, então, né, não sofreu nada, porque o pai... Na verdade, a gente sofreu. Só temos sim. Porque era só eu e tu. Vixe, mano. De level baixo, né? Era nem level máximo a gente. Dois só embaçados. Ó, tem que ir de barquinho, velho. Que pirata que é o seis? Eu sou o que tem fruta e voa. Eu sou o carinha da Ice. Vai de bicicleta. Não, não tem nem bicicleta aqui, ô, maluco. É, então eu vou voando. Sou um pássaro. Só se for um urubo. Oi. Ó, filho. O cara vai estar poderoso, hein? Tomate, não concorda comigo? O cara que só toma banho dia de sábado. Ô, Lugo, ô, Nix. Tá economizando água? É duas vezes por mês. E é no sábado. Que isso. Eu falo. Nossa, essa ilha aqui começa a ser chatinha, hein? É nada, Joãozinho. Tá fácil, tá fácil. Não, quero só ver. Essa aqui já começa a aparecer os Buda já. E é mó chato que os spawns dos caras tudo lá em cima. Ah, então eu tenho que esperar eles cair aqui. A raid da Buda parece a da Flaming pra vocês, pra mim, no caso. Ah, entendi. Então, por que você não sola? Vou deixar tu solar. É, já tô. Vai fazer a raid solo, Nicolas? Já levei 50 NPCs. Nossa senhora, cara. Tá querendo mostrar o poder intimidando nós. Aqui, ó, Tomate. Primeiro Buda já apareceu aqui, ó. Peraí. Caramba, o cara tá de doguizinha, hein? É, só não tá despertado, porque não tem ainda. Ah, o cara é muito meu fã, né? É. Mas por quê? Tava vendo meu vídeo, certeza. Que maestria que tá a dogui? É, tá 310. Não vou colocar não, level máximo não. Mais que é o máximo no caso. Não, mas tem que colocar, velho. Tem que colocar no máximo. Eu não. Tem que colocar no 400. O que adianta você ter comida agora? Tem que colocar 400 pra você. Ué, se você não colocou, eu peço pra você comprar, dou a fruta pra você, você vai lá e compra pra mim. Hã? Ué, eu não precisei ter mais que ter 400 pra despertar ela. Não, aí eu não vou fazer isso, não. O mapa é legal, hein, mano? Tem uma Buda abraçando... Ah, eu sei que essa daqui já era a última. Não, então, essa ride foi uma das últimas que fizeram. Então, tipo assim, eles deram uma caprichada a mais. É, dá pra ver mesmo, velho. Uma Buda abraçando a casa. Ficou muito legal. Mas eu fico pensando, imagina o trabalho pros caras pra fazer isso aqui. Ah, deve dar, hein? Ô, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas, cara, aparentemente tá fácil. Antes parecia que era mais difícil. Então... Aí eu acabei de zicar o negócio. Por quê? Porque eu falei, tá ligado? Aí vai começar a ficar difícil. Ah, 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 ah. É, tá dando um dano, mas tá até que fácil. Você já tentou bater num tanque, num Buda tanque? Pra você ver, a vida não desce, cara. Não, é, então. Tô aqui faz uns 5 minutos já, ó. O bicho é resistente, hein? E o pior é que o level deles é 1.438, ó. Não é 1.100. Maior que o nosso ainda. É. O Nicolas tá sofrendo aqui, tem que ajudar ele. Então, você viu, eu matei primeiro lá a minha, você matou o seu e ele tava ainda aqui. Você vai recuperar a vida primeiro? Eu tô com a vida full. Ah, então. Na verdade, eu tô com 8.000 e parará, mas até chegar ali eu já recuperei, já. É, eu tô com bastante aqui também, velho. Ó, o negócio, o negócio, na minha opinião, é... Deixa, como o Nicolas é muito bom, deixa ele focar o boss e aí a gente foca os NPCs. Aqui já é o boss, já. É. Mano, olha isso aqui, velho. Tenta derrotar o mais rápido possível, vai. Muito Buda. Olha isso, Tomate. Você já viu o raio laser, olha aí. Você tá maluco, velho? Dá nem evaporar no chão, velho. De tanto que os caras me mandam pra cima. Nossa. Eu tô focando os usuários. Quando aparecer o último, quando aparecer um tanque quer dizer que acabou. Nossa. Eu acho que esse daqui é o tanque. Não, é. Tem o... Ah! Misericórdia. Se ficar com menos de dois mil de vida, Tomate, tenta se curar, tenta ficar longe. Eu que vou ficar longe, então. Porque dois mil de vida aqui é pouco, hein? Vai por mim. Beleza, mano. Tomar cuidado, então. Ó, vou grudar no... no... no boss já. Boa, boa, Nicolas. Travou. Ô, meu... Ele é a pior habilidade que tem. Nossa senhora. Mil de vida, corri. Também, vazei. Dois contos. Morri. Já está de longe. Puta, mano do céu. Eu não acredito, velho. Eu falei pra tu, é... Mano, eu estava com três mil e setecentos. Ele grudou e me matou. É... O negócio aqui é complicado. Aqui é encrenque em drobro, Tromate. Mano, agora eu fiquei bolado. Torça pela gente. Ai, não acertou. Não, vou torcer por vocês que aí vocês me ajudam numa próxima. Tem que pegar essa bunda despertada hoje, velho. Ave Maria. Ó, pensa pelo lado positivo. Se eu conseguir agora, eu desperto e aí eu fico mais boladão, entendeu? É, não, não. Tá bom, é. Tá bom, pelo menos. Aí você vai ficar mais forte pra você me ajudar. Eu vou esperar a vida curar inteira, Nicolas. Vai. Que daí eu só grudo nele. Tô com 7k. Falta dois. Qual vida você tá? Tô com 4k. Mas a gente tá acertando agora, não. Sem o resto das bundas fica mais fácil. Dá pra ficar desviando. Complicado é quando ele usa essa habilidade. E a Doug ajuda, mano. Ó, eu grudei. 22k. Ô, não tira ele de longe de mim, não, doido. Foi mal. É que dá pra usar essa habilidade quando vocês tiverem pouca vida, né? Ó, ele vai parar de atacar, ó. Ai. Os dois usam a mesma habilidade na hora. Ih, eu fui de base. Eita, pega. Mentira. E ó, que eu tava com 4 mil de vida. Meu Deus. Tem um ataque supremo dele aí pra tá eliminando. Não é fácil desse jeito. Não, é que ele tem muito dano, mano. Aquele ataque dele machuca bastante. Ai, que tem tênis. Eu tô aqui ainda, mas eu... Você consegue, Jonzinho, ó. Ah, não. Em dois minutos você já tá feito. Ah, mano. Ele conseguiu me atacar aqui onde eu tô. Vai, Jonzinho. Ah, ele não tá deixando eu curar a minha vida, véi. Olha. Tem que ser um homem pra tripulação. Tem que ganhar, hein. Mas ele tá com muita vida ainda? Não dá pra ver. Vixi. Eu tô voltando pra outra ilha. Eu vou ficar lá na outra ilha depois. Ah, ele... Mano, ele não deixou eu curar não, véi. É, é. Errado não tá. Ele não deixou eu curar? Ele é safado, ó. Eu vou deixar vocês verem, ó. Tô aqui, ó, esperando ele, ó. Vai, meu filho. Que eu não tenho todo o tempo pro mundo, não. Caraca. O banho é que tem tempo, né? Não, tem. Tem quatro minutos ainda. Vai, Jonzito. Vai, Jonzito. Calma, calma, Nicolau. Calma. Eu acho que eu já vou indo pra lá, já. Ele deve tá toda hora, ó. Mano, aí eu encontro ele tá no meio da água aqui. Cadê ele? Será que ele desespawnou? Acho que não, né? Ele não. Ele tá lá, ó. Vambora. Tá, esse ataque aqui é só tentar chegar mais perto dele, beleza. Vamos ver. Cara, ele bate muito, véi. Nossa, olha como é que a vida desce, véi. Será? Mano, eu acho que ainda não tá com pouca vida, véi. Bota fé. Ah, mas difícil ver, né, mano? Mas do jeito que tá, a gente tem um hackei, acaba complicando, né? Ah, ligeiro, hein? Não, não adianta. Quando eu tô segurando a habilidade, ela não cura. Não cura? Não. Não, os caras, né, mano? Eu vou ficar aqui por cima pra poder... Pra que ele não use nada, entendeu? Aí eu fico ciclando a habilidade. Eu dou dash e fico voando, ó. Porque se eu voltar pra lá, vai ser muito ruim. É, o negócio é voltar com vida cheia, porque... Bichinho ali tá monstro. Cara, é porque... Olha ele aqui, me seguindo. Olha que bicho safado, véi. Se descer, vá, pô. Não, se descer, ele já vai usar a habilidade, mano, certeza, ó. Nossa. Vamos embora. Cara, pior que eu nem consigo correr, véi. Parece que ele te abraça. Ele quer ser seu amigo, Tomatinho. Sai fora, mano. Tava com 3.700. Grudou. Sumi. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Mano, dois minutos. Será que vai ser o suficiente? Vai. Eu confio, hein. Gruda nele e não deixa nem respirar. Nossa, se eu tivesse de Sharkman, tivesse habilidade aqui... Papai! Um minuto e 47. Mano, se não for agora, não vai ser nunca mais. Chega mais. Nossa, nossa, véi. Olha a vida como que desceu. Dá pra correr um pouquinho. Pra que se ele usar. Relaxa, Nicolas. Relaxa. Eu, eu aqui, vocês têm que entender que aqui é o professor dos dois, entendeu? ganhou? Ah. É. Tem que ganhar pra comprovar isso. Ué, tô aqui na luta. Na guerra. Vai ser o tempo de eu recuperar a última vez a vida. Tem algum item que trave o... O NPC? Não. Não que eu saiba. Cara, eu acho que a minha estratégia vai ser o seguinte. Eu vou cair, ele vai usar habilidade. Eu vou tentar cair na beira da ilha aqui. Aí, quando eu cair na beira da ilha, eu vou usar o teleporte lá pra trás da ilha. Aí, é pra mim não tomar dano da habilidade dele. E aí, eu pego e vento, volto, rebento. Nossa, 30 segundos. Mano, é agora. É agora. Ele vai usar a habilidade. Vazei. E aí, agora a gente já gruda. Ah não, ele usou outra, mano. 26 segundos. É agora ou nunca? É agora ou nunca? É agora, Joãozinho. É agora ou nunca? Vem. Vem. Briga comigo. Toma. Opa, opa. Deu uma travadinha ali, hein? Ai. Ih. É agora ou nunca, véi. 3 segundos, 2, 1. Ah. Foi o nunca. Ah, e pior, pior que eu ainda ganhei, eu ainda ganhei esse fragmento. Eu ganhei o fragmento ainda. Nossa, mano, que bagulho difícil, véi. Ai, ai, que coisa. O Nicolas foi primeiro, doido. Vou tentar levar um desse. Tô nervoso, tô nervoso. antes de ver o carinha aparecer. Vai, isso aí, Tomate, vou juntar, vou juntar, parei. Não, mas é isso, eu uso nos caras que tá com pouca vida. Ó lá. Vai lá, Nicolas, seu trabalho, seu trabalho, agora cadê? Calma aí. Uma hora vai, olha, foi. Foi pra longe até demais. Vamos embora. Cara, eu acho que agora, aí ó, apareceu um, e eu acho que de... Tá, beleza. Eu tô mandando ele pra fora do mapa. Não, mas aí mandar ele pra fora do mapa, depende, porque a gente tá aqui, né? Tá. É, mas é o único que eu vou deixar de longe de vocês. Foi todos, foi todos. Eu vou recuperar um pouco a vida, deixa o Nicolas ir apanhando ali, automático. Beleza. E daí a gente, depois eu e tu gruda, e o Nicolas vai ficando de longe, só usando as habilidades, entendeu? Tá. Só toma cuidado pra não falecer, Nicolas. Ok. 5k de vida, você corre. Minha falta milzão, pra ficar full. Não, quando você ficar full aí, a gente vai então. Vai, vambora, vambora, vambora. Vai, gruda, gruda, gruda. Vou correr um pouquinho, calma aí. Cura, vai curar, Nicolas. Aí ele vai pra cima do Nicolas, velho. Eu tô tentando correr. Ele marcou o oponente já. Tá, eu já, eu já tenho que vazar, mano. 2k de vida. Vou segurar, tomateinho. Ai. Segurei errado. Então, eu não sei se é melhor você segurar quando a gente pode bater, se você é bom segurar pra gente correr. Tomate, pra quando eu quiser correr, eu posso fazer isso? É, 6 mil. Tá, então tá de boa. Ele focou só em um, então é bom saber disso. Se focar só em mim, tá bom, porque daí você consegue ficar livre pra bater, entendeu? É, eu tô batendo e tô dando uma corrida. Ui, véi, tô tremendo, véi, tô tremendo. Quem que jogou esse redemoinho nele? Foi eu. O que é isso? É uma arma lá do primeiro mundo. Ah, é uma arma. Peguei todos os itens embaladão que eu saio. Aê, molecado. Aê, véi, a bola me amassou isso aqui, véi. Eu falei, falta táticas. E aí? Você tá maluco, mano? Tá bonito o tomatinho que tá aqui? Ah, você tá maluco. Ó, mano. Caraca. Você sabia que aparece a skin de cada um aqui, né? Onde? Aqui, ó, onde eu tô, tá vendo? Ah, que da hora, mano. Não sabia, não. É, não. É com esse cara que você desperta, então você precisa falar com ele e vai aparecer três opções. Pode falar com ele aqui. Fala com o tomatinho. Ele não some depois não, né? Vai, ó, você vai entender o que vai acontecer. Fala com ele, pode falar. Aí vai aparecer três opções. Aí, acender, leve-me de volta ou esqueça-me. Tá. Obviamente vai sem acender, né, papai? Aí quando você acender, ele apaga. Quando acender, tipo, tô brincando, né? Vai aparecer ali a habilidade que você quer despertar. Vai falar, do you wish to awaken your Z ability for 500? Aí ele toma atingir aqui. Aí quando você fizer isso, agora pegue sua bunda e aperte Z. Nossa senhora, véi. Olha o tamanho disso daqui, Jãozinho. É, coisa de joio. Isso, mano. Agora o negócio ficou top. Aí depois, a gente, pelo que eu entendi, tem que despertar o restante das habilidades. É isso mesmo? Exatamente. Cada ride é uma habilidade. Se tu quer ir mais uma pra gente testar o poder da Buda aqui agora? Ah, temos que ir, né? A gente tem que ir pra dar aquela testada, né, mano? Então vambora. E aí, Tomatinho, definições finais. O que você achou? Cara, eu estou exalando o mana do poder, véi. Tomate tá criminoso. Olha isso daqui, véi. Nossa senhora. Agora eu... Você viu que parece que a gente anda em câmera lenta? Uou. Parece... Dá uma agonia. Eu fico agoniado, véi. E olha que eu tô com a Mink, hein? Eu arrasto a Mink ainda. Cara, eu sempre tive uma dúvida. Vamos tirar essa dúvida limpa agora? O quê? Ó, você tá de Mink, certo? Querendo ou não, você ainda tá correndo um pouquinho a mais do que... Na verdade, dá pra fazer o teste com o Nicolas, porque o Nicolas... Não, peraí que deixa eu ver. O Nicolas tá Mink e V3, então não... É, eu tô vendo um ainda. Ó, encosta aqui. Ah. Se transforma. A gente vai correr até lá naquela pedra, lá na frente. Tá vendo que tem uma... Tem a... Na esquerda ali tem uma pedra, tá vendo? Vamos... Perto, perto da porta. É, é, é. Depois da porta ali... Aham. A gente vai correndo sem dar dash até lá. Vamos ver qual vai ser mais rápido? Vamos, vamos lá. Vai. Três, dois, um e corram. Ah, eu tô ficando pra trás. Ah, não. Tem diferença mesmo. Ó, você tá ficando pra trás devagar, mas você tá ficando pra trás. É, então. Aí eu não sei se é por causa da... Ó, vou pegar a Buda. Mano, não sei. Não, você tá ficando pra trás. Parece que a Buda corre a mesma coisa, sabe? Tipo, do que uma pessoa... É, sem estar de Mink. Enfim, eu teria que estar de Mink igual tu, pra daí poder fazer o teste. Mas é isso, mano. Despertamos aí a Buda. Foi um pouco complicado na primeira, mas eu já imaginava que na primeira não ia dar muito certo. Porque, tipo assim, o... A gente foi sem estratégia, não tinha falado nada. É, o Tomate nunca tinha ido. Eu falei pra ele, pô, vai ser difícil e tal. Aí depois na segunda eu falei, ó, mano, vamos fazer isso, isso e isso. E, mano, já foi muito mais fácil. Então, tipo assim, precisa realmente de uma estratégia. Caso você esteja perguntando qual é a estratégia, basicamente é. Quando você chegar na última ilha, derrota todos os Budinha lá, os pequenininhos, o mais rápido possível. Se você estiver em três, dois... Precisa ter dois Buda. Isso daí é inevitável. Os dois Buda focam os Budinha lá. Aí depois se cura e gruda no cara. O terceiro fica tentando segurar. Se tiver três Buda, é melhor ainda. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. Até a próxima. E tchau! E tchau!